Rapaziada, a seleção brasileira tá passando por uma fase horrível, né cara? Na moral, empatamos com a Costa Rica e o Romário falou aqui sobre a titularidade do Hendrick, né? Falou aqui sobre alguns jogadores da Copa América e tal. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é lá do canal Arena Futebolizando. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição aí pra vocês se inscreverem lá também, beleza? Então partiu! Romário fica muito irritado e cobra Dorival Júnior, afirmando que é necessário escalar os melhores jogadores. Além de Romário, Messi também se destacou, quebrando mais recordes e mostrando que ainda quer ganhar muitos títulos com a Argentina. Quer saber isso e muito mais? Antes de te mostrar, eu vou pedir para deixar aquele like na escolha dos jogadores. O tetracampeão mundial é contra a ideia de posições cativas na equipe. Romário comentou sobre Hendrick. Hoje, um garoto de 16 anos tem lugar em qualquer time do mundo. Por que não na seleção? Independentemente de quem seja o treinador, atualmente o Dorival, um bom treinador, deve colocar os 11 melhores jogadores que tem. Cara, isso aqui é muito verdade, né? Por que o pessoal não faz o simples, mano? Por que o Dorival fica inventando tanto, cara? Pô, quais são os melhores 11 jogadores? Então bota o cara, mano. Pelo amor de Deus. Como de costume, o rei da pequena área não deixou de dar mais uma declaração contundente. Quem gosta de nome é a Bíblia. Se um jogador tem mais nome que outro, ele deve ser escalado para jogar. Ele expressou essa opinião em entrevista ao jornal Globo, abordando a situação atual da seleção brasileira. Romário admite que assistir aos jogos do Brasil tem sido complicado e espera ver mais ousadia em campo sob o comando de Dorival Júnior. Acredito que precisamos desse pensamento para sair da mesmice, pois ver um jogo da seleção brasileira está bem complicado. Mas estou bastante esperançoso de que melhoremos até a Copa, acrescentou. O jovem, formado no Palmeiras, está sendo gerido com cuidado por Dorival Júnior. Romário, que foi uma peça fundamental na conquista do tetracampeonato, formou uma dupla histórica com Bebeto. Ele acredita que se tivesse jogado com Bebeto e Ronaldo, seria um trio lendário na Copa do Mundo. Com certeza faríamos mais gols, afirmou. Romário, conhecido por tirar o Brasil de longos jejuns, foi decisivo na Copa América de 1989, marcando o gol do título contra o Uruguai. Além disso, ele foi o protagonista da Copa de 94, trazendo o tetracampeonato para o Brasil. Ele também jogou na Copa América de 97, formando uma das duplas mais mortais de todos os tempos ao lado de Ronaldo Fenômeno. Sem dúvida quem viu essa dupla tem na memória, o que era ter os dois melhores atacantes do mundo em sua seleção, e quanto isso causava medo nos adversários. Enquanto isso, Lionel Messi continua fazendo história. O argentino, que deseja... Pô, mano, imagina o pessoal vendo Romário e Ronaldo na Copa América. Pô, devia ser outro patamar, né? Quebrar mais recordes na Copa América, se tornou o jogador com mais partidas disputadas no torneio, alcançando 35 jogos ao enfrentar o Canadá. Messi superou o chileno Sergio Livingstone, que tinha 34 jogos. Outro recorde ao alcance de Messi é o de artilheiro histórico da competição, com 13 gols, apenas 4 a menos que os líderes Norberto Mendes e Zizinho. Messi terá a concorrência de Eduardo Vargas do Chile e Paolo Guerreiro do Peru, ambos com 14 gols e convocados por suas seleções. Messi também falou recentemente sobre o favoritismo da Argentina, a seleção brasileira e, claro, seu amigo Neymar. O craque argentino apontou o time treinado por Lionel Scaloni como a equipe a ser batida pelo título da Copa do Mundo, mas fez ressalvas. Hoje podemos dizer que somos os melhores porque somos campeões mundiais. Mas isso não nos faz acreditar que vamos vencer esta Copa América caminhando, afirmou. Em seguida, Messi listou as seleções que podem dar trabalho a tentativa da Argentina de faturar novamente a taça. Vai ser muito nivelado, todas as seleções são complicadas. O Equador tem uma geração de jovens muito bons, que sabem bem o que querem. São intensos com a bola, tem clareza do que fazem e são fortes fisicamente. E como eles, você também tem a Colômbia, o Uruguai, sem falar no Brasil. É por isso que digo que será equilibrado e nossa equipe está ciente de que teremos que continuar fazendo o mesmo e mais para vencer novamente. Sobre a seleção brasileira, Messi lamentou a ausência de Neymar por lesão, mas destacou que o Brasil possui substitutos à altura. É uma pena a ausência de Neymar, mas eles têm um milhão de jogadores. O Brasil sempre tem muitos jogadores porque são sempre diferentes. Tem um time muito forte e muito competitivo. O Brasil é como a Argentina, é candidato e quer ganhar a Copa América. E apesar de na estreia Messi ter perdido uma enxurrada de gols, ainda teve participação nos dois gols da Argentina e como eu falei quebrou o recorde de jogador com mais partidas disputadas pela Copa América com 35 jogos, por falar em recordes não podemos esquecer de Cristiano Ronaldo. Como sempre, Cristiano Ronaldo continua a quebrar recordes. Em sua estreia pela seleção portuguesa na Eurocopa, ele não quebrou apenas um, mas dois recordes de uma vez. Agora, ele é o único atleta da história a participar de seis edições da Eurocopa. Além disso, aos 39 anos, Ronaldo se tornou o jogador com mais partidas no torneio, totalizando 25 aparições. Além disso, na vitória por 3 a 0 contra a Turquia na Euro, ele bateu outro recorde. E agora ele é o jogador com mais assistências na história da Eurocopa, chegando a oito assistências. Cristiano Ronaldo... Caraca, esse maluco é uma máquina, né, mano? ...também é o maior artilheiro da história da Eurocopa, com 14 gols. É improvável que ele perca esse posto na edição atual do torneio, já que o francês Antoine Griezmann, seu concorrente mais próximo, tem apenas sete gols. Curiosamente, o treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari, que já treinou Ronaldo, não o escolheu como o melhor jogador que ele já dirigiu. Felipão foi bastante sincero ao responder essa pergunta. O técnico Luiz Felipe Scolari fez algumas revelações sobre sua época como treinador da seleção de Portugal em uma entrevista ao portal árabe Vim Vim. O brasileiro foi sincero ao responder questões sobre Cristiano Ronaldo. Felipão foi o primeiro técnico a convocar o craque português para a seleção do país, mas não o considera o melhor jogador que já treinou. Não posso dizer que Cristiano seja o melhor jogador que já treinei, porque trabalhei com muitos jogadores especiais que ainda jogam hoje. Claro que Cristiano pertence a essa classe de elite. Foi mais um dos excelentes jogadores que treinei, afirmou Scolari. No entanto, Scolari não escondeu a admiração pelo profissionalismo de Cristiano Ronaldo. Para o treinador, que acompanhou o jogador de perto durante cinco temporadas, nunca havia visto um comprometimento similar ao do português. Cristiano era diferente pela forma como se preparava. Ao contrário de muitos jogadores que não aproveitam todos os dias para melhorar, ele é diferente. Prepara-se bem a qualquer momento e em qualquer circunstância, de uma forma que eu nunca vi outro futebolista fazer, concluiu. Cara, e ele quer ganhar mais uma Eurocopa, né? Impressionante como que Messi e Cristiano Ronaldo, esse pessoal dura, né, cara? Caramba, eles estão durando mais do que o Neymar, né? Estão demorando mais tempo do que o Neymar para parar com a carreira, para acabar com a carreira, né? Uma coisa impressionante, pessoal. Realmente fantástico aqui. E está o Cristiano Ronaldo voando, né? Está o Cristiano Ronaldo decidindo o jogo. Mas é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí e é nóis. Tamo junto. Valeu e até o próximo.